O Catecismo da Igreja Católica O Catecismo da Igreja Católica Este Catecismo conhecido e às vezes também não conhecido por todos nós Onde está a síntese de toda a doutrina da nossa fé E daí então nós iremos fazer uma série de programas a partir de hoje Sobre o Catecismo da Igreja Católica Até para poder nos ajudar a entender que este Catecismo existe Que este Catecismo pode ser usado largamente por todos nós Na nossa catequese, na nossa própria espiritualidade No entendimento da nossa fé Porque dessa forma nós entenderemos sempre mais, como disse São Leão Magno A partir do momento que nós conhecemos mais a fé Nós temos a capacidade de poder vivê-la mais profundamente em nossa vida E daí então nós estamos com o professor Ricardino Lassadié Professor Ricardino, seja bem-vindo ao nosso programa Professor Ricardino que é responsável já há anos Pela formação do Catecismo da Igreja Católica no Centro de Cultura e Formação Cristana Nossa Arquidiocese de Belém E dessa forma então bem-vindo professor Ricardino Eu fico muito honrado, muito agradecido pelo convite E vamos tentar refletir um pouco sobre essa preciosidade que é o Catecismo da Igreja Católica E até para mim é uma grande alegria poder recebê-lo aqui Porque vocês sabem que o Sr. Ricardino foi ainda meu professor no seminário Inclusive meu projeto monográfico antes de ter ido para a Itália Foi por ele e dessa forma até estava revendo agora Esses últimos tempos o meu histórico lá no Instituto E vi lá e disse, olha só, ainda tenho aqui algumas notas já O professor Ricardino ainda me viu seminarista, me viu ainda no início da formação Isso para mim também é uma grande alegria Professor Ricardino, então Catecismo da Igreja Católica há 20 anos Então significa que é um documento, é um livro recentíssimo Poderíamos assim dizer do ponto de vista cronológico A importância tão grande que ele tem, o contexto no qual ele é inserido na vida da Igreja E a consistência do seu conteúdo nos faz pensar Nossa, poderia quem sabe ser de muitos anos atrás, 50, 100 anos atrás Quando na verdade são 20 anos que o Catecismo existe É um documento razoavelmente recente Se nós formos considerar o arco da história É um documento razoavelmente recente Por isso, padre André, quando o senhor falou Deveria ser realmente largamente usado nas nossas catequeses Nos nossos encontros, na nossa formação pessoal Deveria, deveria mesmo Mas eu ainda acho que o Catecismo Considerando o arco da história recente Mas, ao mesmo tempo, ele ainda é um ilustre desconhecido para muitos de nós, católicos Isso eu percebo nos cursos que eu ministro sobre o Catecismo Isso é muito evidente Então, muitos católicos ainda não conhecem E quando eu digo não conhecem Eu quero dizer que não é apenas não folhearam Não leram Não conhecem, muitas vezes, nem a existência do Catecismo Não sabem que existe esse documento precioso O que é uma coisa espantosa O que é uma coisa grave Pensemos o seguinte Quantas pessoas foram batizadas, por exemplo Desde a publicação do Catecismo da Igreja Católica Que aconteceu em 1992 Então, da aprovação dele pelo Papa Osbeato João Paulo II Quantas pessoas, meu Deus, foram batizadas? Quantas pessoas foram crismadas? Quantas pessoas casaram, receberam o sacramento do matrimônio? Quantas pessoas entraram para ajudar, para auxiliar nas paróquias, na catequese? Quantas pessoas, hoje em dia, lideram grupos de oração? Quantas pessoas são agentes de pastoral? E quantas pessoas desse universo de gente Que veio, se somando à Igreja Não conhecem o Catecismo da Igreja Católica? Isso é uma coisa espantosa Isso é uma coisa preocupante Por quê? Porque revela que os nossos fiéis, de modo geral Têm uma grande boa vontade Têm um grande espírito de piedade Mas, ao mesmo tempo Espero que entendam o termo que eu vou dar No sentido literal do termo Padecem de uma grande ignorância da fé Quer dizer, ignoram a fé Que eles mesmos professam Então, o Catecismo já existe há 20 anos Já chegou, brincando, já chegou à sua maturidade Já vai para o 21º ano E simplesmente não sabem que o Catecismo existe Ora, quais são as consequências disso? Imagino meu É que nós temos uma fé superficial Nós temos uma fé que, na verdade, não responde Acaba não respondendo nos momentos de dúvida Nos momentos de crise Nos momentos onde vêm aquelas perguntas capciosas A pessoa não tem como responder Tem um dado que eu sempre comento isso nos cursos Que é o seguinte Há uma pergunta que sempre é feita para nós católicos Nós dizemos alguma coisa de nossa fé E alguém diz Mas, onde é que está na Bíblia? Quer dizer, quando se faz essa pergunta Lógico, não se faz por maldade Mas se faz pensando que a nossa fé Ela é estritamente biblista Claro que a nossa fé Ela se fundamenta na Bíblia, sem dúvida Mas, nem todo o conteúdo da nossa fé Se baseia somente na Bíblia Aspectos da nossa fé As dogmas da nossa fé Que estão presentes na grande tradição da igreja Que não estão escritos explicitamente na Bíblia Então, querer, por exemplo Reduzir ou responder Todas as questões de nossa fé Somente, estritamente, recorrendo à Bíblia É tornar a nossa fé Biblista É o que o Papa João Paulo II falou naquela encíclica A fé e razão Tornar como que uma religião do livro Exato Essa expressão que ele usava O cuidado que o cristão hoje deve ter De não tornar o cristianismo Somente uma religião do livro Exato Mas uma religião que possa Ter esses dois grandes pilares Que, inclusive, é aquele que o catecismo Na primeiríssima parte eu falo Qual é essa relação entre Sagrada Escritura e tradição Até pelo próprio fato de que Isso é um tema realmente Muito delicado Por alguns grupos de teologia Porque podem levar a esses dois extremos Ou seja, de fato Somente a escritura Se deve usar a escritura Para explicar todos os mecanismos E dogmas da vida da igreja Como também não E eliminar a tradição Ou então alguns dizem Não, mas a igreja Ela acredita na tradição E muita coisa que ela fala É fundamental na tradição Porém a tradição Não é iluminada pelo Espírito Santo Não foi inspirada Então essa relação é muito complicada É muito complicada E aí nós temos a tendência De radicalizar Ou nós tornamos a fé Convertemos a fé no biblismo Ou convertemos a fé no tradicionalismo Eu acho assim Que o catecismo Ele consegue mediar Isso muito bem Porque o catecismo Ele nos apresenta Essa solidez da fé De modo muito equilibrado De modo muito Muito didático Se as pessoas souberem Utilizar o catecismo Ele é extremamente didático Tem um índice atrás Muito interessante Temático E que ajuda Até a consulta mesmo Então Mas Curiosamente Ele ainda é Eu acho Ainda é Está melhorando Sem dúvida nenhuma Isso está melhorando Sobretudo com o chão da fé Porque o ano da fé Tem como objetivo Também Reavivar mais A descoberta Do catecismo Da igreja católica Sim Eu acho Que o ano da fé Foi uma motivação Muito grande Então Por isso Eu acho Que está melhorando Nós já vemos Nas paróquias Escolinhas da fé Funcionando Pessoas Se dedicando Ao estudo do catecismo Os nossos Padres Dando a maior força Nesse sentido Então Eu acho Que está melhorando Mas Veja Passou 20 anos Já disso Então Parece que agora Que nós começamos A acordar Então nós temos Que recuperar 20 anos Desse Atraso Que nós temos Em relação Ao documento Do catecismo Da igreja católica 20 anos De publicação Significa que Há 20 anos Atrás O que se tinha Na igreja Como referência De catecismo Por exemplo Como ele Qual foi A ocasião Ou a motivação Para que o catecismo Da igreja católica Nascesse Há 20 anos Atrás Bom Antes disso Eu queria voltar Só lembrando Que muita gente Fala As pessoas Que não conhecem O catecismo Da igreja católica E um pouquinho Da história dele Acham que O catecismo É a absoluta novidade Mas esquece Que nós já tivemos Outro catecismo O catecismo romano Chamado catecismo De Trento Que foi fruto Justamente Do concílio De Trento A partir do cismo Acontecido Promovido por Lutero E foi aprovado Por São Pio V Se não me engano Então nós tivemos Esse catecismo Passou-se muito tempo Tivemos outros concílios Chegamos ao Conselho Vaticano II Depois podemos até Falar um pouquinho dele E em 1985 Meio que para celebrar O concílio Vaticano II O Papa João Paulo II Ele convoca Um Sino do extraordinário Para estudar Reestudar Celebrar Rever o concílio Vaticano II No sentido de retomar Algumas coisas Muito bem Nesse encontro Os bispos É engraçado Quando eu penso nisso Eu vejo como o Espírito Santo age Os bispos No final do encontro Foram até o Papa E solicitaram ao Papa Que fosse realizado Que fosse feito Um novo catecismo Curioso Conta a história Que o Papa Já tinha esse desejo No coração E o Papa Prontamente acolheu Então Nós temos de um lado O contexto Que contexto é? A celebração Do concílio Vaticano II 20 anos do concílio Vaticano II Temos um síndrome Para celebrar Esse Vaticano II E temos O pedido No final Dos bispos Ao Papa Que já estava Com esse desejo No coração De um novo catecismo Então De certo modo O catecismo Está intimamente ligado Ao Vaticano II O que é que nós tínhamos Vamos supor De catecismo aí? Nós tínhamos O catecismo de Trento O catecismo romano O catecismo de Pio V E tínhamos os documentos Do concílio Vaticano II Que quando Do encerramento Conta a história Que quando Do encerramento Do Vaticano II O Santo Padre Paulo VI Disse Eis aqui o novo catecismo Então Nós tínhamos assim Digamos assim O catecismo Que estava Entre aspas Vigente Eram os documentos Do concílio Vaticano II Mas nós sabemos Que os documentos Do concílio Vaticano II A despeito De toda a riqueza Que é Não é muito fácil De ser lida Não é acessível A todos São vários documentos Né? De várias Que tratam De várias situações Então Não é muito didático Vamos dizer assim Né? Por isso A gente precisa entender Que esse catecismo Ele acaba sendo Uma espécie de Acaba trazendo Toda a sabedoria Do concílio Vaticano II Acho que foi o Padre Lário Que num programa Acho que nesse programa Disse, né? O catecismo da Igreja Católica É a síntese Da sabedoria Do concílio Vaticano II Né? Eu estenderia mais O catecismo da Igreja Católica É a síntese Da sabedoria Do concílio Vaticano II E de todos os outros concílios Na medida que eu entendo Que há Uma hermenêutica Da continuidade Eu tenho que interpretar O concílio Vaticano II Não separado Dos outros concílios Mas como um desenvolvimento Da ação do Espírito Santo Na Igreja Então O concílio Vaticano II Ele acaba sendo O grande inspirador Do catecismo da Igreja Católica E dessa forma Então Até mesmo Nós podemos ver Que o catecismo da Igreja Católica Vai fazer várias citações Do concílio Vaticano II Mas também Dos outros concílios Que foram acontecendo Ao longo dos séculos Na vida da Igreja E por isso então Ele nasce Do desejo De uma síntese Da doutrina cristã Onde já existia Com o catecismo De Pio V O catecismo De Pio X Também é verdade Inclusive quando De vez em quando A gente fala na paróquia Fazendo formação Sobre o catecismo Tem umas senhoras Que eu lembro ainda Do catecismo de Pio X Estudei nele Quando A primeira pergunta Quem é Deus Deus é um ser supremo E nem eu sei A resposta de memória Como elas sabem Era adequado Era pergunta e resposta Que do catecismo de Pio X Parece-me que foi Inspirado depois Pois o compêndio Exato Elaborado do catecismo Da Igreja Católica Católica E assim então Meus irmãos e irmãs Nós estamos Começando essa série De programas Sobre o catecismo Da Igreja Católica Causa do Ano da Feu Nós celebramos 20 anos de publicação Desse grande instrumento De doutrina De síntese Da nossa doutrina cristã Da nossa fé E portanto Nós iremos Até para você Que nos acompanha Agora Se você quiser De fato Observar E até mesmo Nessa série de programas Que nós iremos fazer Com certeza Ter uma ideia Geral E consistente Daquilo que é O catecismo Da Igreja Católica Voltaremos logo mais Com o programa A questão de fé Voltamos com o nosso programa A questão de fé Aqui pela nossa TV Nazaré Começando Esta série de programas Sobre o catecismo Da Igreja Católica Este grande documento Na vida da Igreja Onde nós celebramos 20 anos De publicação E por isso Uma das causas Da proclamação Do Ano da Fé Para este ano Além de 50 anos De publicação 50 anos de abertura Do Conselho Vaticano II Os 20 anos De publicação Deste catecismo Nós estamos aqui então O professor Ricardino Que é responsável Também pela formação Sobre o catecismo Da Igreja Católica Lá no Centro de Cultura E Formação Cristã Falando Falávamos Professor Ricardino Então no primeiro bloco Sobre a formação Do catecismo A história do catecismo Falávamos Dos catecismos Que existiam antes O catecismo De Trento Que foi promulgado Pelo Papa Pio V O catecismo De Pio X Que é um pouco Mais conhecido Entre aqueles Das gerações Que nasceram Em 1930 40 50 Não é a nossa época Que não é a nossa época E eu gosto muito De poder ver De escutar Sobretudo as pessoas Que falam As novidades Que hoje Nós lemos nos livros Mas ainda temos pessoas Que viveram O Conselho Vaticano II Inclusive Ainda existem Agora Fizeram umas estatísticas Por ocasião Do Ano da Fé Ainda existem Três cardeais Vivos Que participaram Do Conselho Vaticano II Ou seja Existem muitas testemunhas O próprio Papa Emérito O Papa Bento XVI Foi um consultor teológico Do cardeal Frinz Da Alemanha Para o Conselho Vaticano II Ele participou E as mudanças Que houveram Do Conselho Vaticano II Para cá E daí a importância De sabermos Que o Catecismo Da Igreja Católica Nasce como um desejo Dos bispos Do mundo inteiro De que se houvesse Uma síntese Da doutrina Católica E daí então Nós falávamos Sobre esse conteúdo Do Catecismo Da Igreja Católica Uma retomada Que há Das fontes Antigas Dos concílios E assim por diante E hoje então Professor Ricardino Como nós poderíamos dizer A organização Do Catecismo Da Igreja Católica Antes de falar um pouquinho Disso Eu queria lembrar Uma coisa Que o Sr. Padre André Falou agora As pessoas Assim Mas Uma geração Anterior a nossa Ou duas gerações Anteriores a nossa Como é interessante Que eles decoravam Aquilo Aqueles ensinamentos E às vezes Até nem sempre Entendiam Muitas vezes Porque às vezes Era ensinado De criança Mas como aquilo Guardava Como aquilo Ficava guardado Na memória Porque eu queria Chamar a atenção Disso Para ver Como é importante Nós guardarmos Alguns elementos Da nossa fé Na memória Hoje em dia Eu fico um pouco Preocupado Com isso Eu percebo Acho que isso Está mudando Queria Frisar isso Mas assim Durante algum tempo Parece que nós Talvez até Puxando um pouco O extremo oposto A catequese Então Não sentia Texto algum Não se Ensinava Algumas Eu ouvi Percebi Não ensinava Os dogmas Não se ensinava Então A catequese É muito mais Uma questão motivacional Hoje em dia Eu acho que isso Está melhorando Bastante E a pessoa Acabava crescendo Acabava se crismando Sem saber O que era A catequese católica Bom A partir daí A gente pode pensar Por que a importância De guardar na memória Porque Não é decorar Mas é guardar Algumas coisas na memória Por exemplo Precisamos guardar Na memória Como é Constituído O castigo Da igreja católica Porque são as quatro partes Os quatro Vamos supor Divisões Daquilo que constitui A vivência da nossa fé O que eu creio Como Eu celebro A parte da liturgia Como eu vivo A parte da moral Baseada Principalmente nos Dez mandamentos E como eu rezo Então eu gosto de dizer assim Brincando Quando eu falo Nos cursos O catecismo ensina Como eu creio O que eu creio Como eu celebro Aquilo que eu creio De acordo com aquilo Que eu creio Como eu vivo De acordo com aquilo Que eu celebro E eu creio E como eu me relaciono Com Deus Na oração De acordo Com aquilo Que eu vivo Celebro E creio Quer dizer Isso aqui É basicamente A divisão Do catecismo Da igreja católica Que segue A divisão Do outro catecismo Também Também o outro catecismo Ele trazia essa divisão Ele trazia Essas quatro partes E é importante Que nós saibamos Que isso Constitui Um fator Importantíssimo Na nossa fé Por quê? Porque muitas vezes Eu celebro E não sei O que estou celebrando Muitas vezes Eu vou A missa Por exemplo Quantas pessoas Meu Deus Ainda vão A missa E aí Na hora da profissão De fé Se for perguntar O que é que você está dizendo? O que é que significa Crer em Deus Pai? Crer na igreja? No Espírito Santo? O que é que significa? Né? Então Não sabem dizer Estão ali celebrando Professando E não sabem dizer Aquilo que estão celebrando E aquilo que estão Professando Né? Depois Se eu não sei Aquilo O que é a minha fé Se eu não sei O que eu celebro De acordo com aquilo Que eu professo Como é que eu vou conseguir viver Levar uma vida ética Levar uma vida moral De acordo Com aquilo que eu celebro E de acordo Com aquilo que eu Creio Aí nós Temos Os comportamentos Morais Totalmente estranhos Né? Temos Temos por exemplo Católicos Que vão à missa Todos os domingos E temos Lamentavelmente temos Né? Não adianta tapar o sol Com a peneira Temos católicos Que vão à missa Todos os domingos E são por exemplo Casamento Casamento Aspas Então se estabelece E nessa minissérie Uma Uma atriz Muito famosa Fazia uma vilã Da história E ela Todas as tardes Piedosamente Ela era inimiga Da Maria Moura Rezava o terço Na sua Na sua sacada Lá no seu pátio Sentado na sua cadeira De balanço Pedindo a Deus Que a iluminasse E mostrasse Um modo De matar Maria Moura Eu estou dizendo Conta esse fato Para ilustrar Lógico Que isso é um caso Extremo Mas conta esse fato Para dizer Que não é tão distante Da nossa realidade Entende? Porque Por exemplo Acreditar Ser a favor Do aborto Ser Ao mesmo tempo Professar a fé apostólica A fé da igreja Celebrar a Eucaristia Olha Na verdade Eu vejo Um grande desafio As partes Nas quais O Catecismo De Igreja Católica É dividida Porque primeiro Ela segue uma lógica Ela segue uma lógica Primeiro Eu preciso conhecer Aquilo que eu professo Isso Então A profissão de fé Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Creio em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Creio no Espírito Santo A partir daí Eu então Celebro Eu respondo A essa fé Respondo Com a minha fé Na liturgia Daí então Nós temos Os sacramentos Da igreja Que são É a resposta Que eu dou Aquilo que eu Acredito Isso me provoca Portanto Um comportamento Que é justamente A moral Da terceira parte Do Catecismo Para que dessa forma Então Daquilo que eu Acredito Do que eu celebro E como eu me comporto Eu passo então A falar com Deus Na forma da oração E falava Falava uma coisa interessante Que é essa questão De fato Da desarmonia Que hoje É um dos grandes desafios Da evangelização Dentro do cristianismo Porque Eu Vamos dizer O Papa Emérito Bento XVI Ele gostava muito De poder justamente Chamar a atenção Sobre isso A relativização Da fé É de fato Eu creio Naquilo que me convém Ou seja Algumas partes Da doutrina católica Eu admiro Eu gosto Eu professo Como por exemplo Ir à missa Talvez Porém Certos Outros aspectos Provavelmente Eu Convicção própria Eu digo Não Acho que O cristianismo aqui Deveria mudar Porque Não é dessa forma Não deveria ser tratado Dessa forma E daí Há uma relativização Da doutrina E é interessante Aquilo que falavas Porque justamente O catecismo Então pode nos ajudar Hoje A entender uma lógica Que vivemos da fé A fé não é simplesmente Algo tapado Isso As pessoas dizem Ah você vive Entre aspas Nessa linguagem Tapadamente Ou seja Como se você Você vive Mas porém Sem saber Aquilo que está acontecendo Ao seu redor Na verdade não O catecismo É muito amplo Sim No que diz respeito A sua visão de realidade Sobretudo Esse ponto de vista Do comportamento O senhor disse Que A relativização Da fé Citou a relativização Da fé Então A ideia é justamente Essa A relativização Da fé Me leva A uma Incoerência Vivencial Comportamental Essas duas coisas Acabam estabelecendo Uma Harmonia satânica Né Se você me entende É Eu tenho Uma relativização Da fé Então O Papa Bento XVI O Papa Emérito Se não me engano Cito de memória Né Num dos discursos Feitos Na primeira jornada Mundial da juventude Que foi realizada Na sua Alemanha Né Seu país natal Em um dos discursos Ele disse Ele falou Aos jovens Justamente Tocando nesse ponto Ele disse que Ele usou a expressão Supermercado da fé Olha como a expressão É forte Né Hoje vivemos Vivemos a fé Como se fosse um supermercado E Acolho dela Aquilo que me convém Né Então É justamente isso O que é esse supermercado Da fé É a relativização da fé Ao ponto de Muitas vezes A pessoa vai A igreja Comunga Olha como é Uma coisa incoerente Eu vou à igreja Eu comungo Mas É Por exemplo Eu não acredito No sacramento da ordem Tanto que eu digo assim Eu não me confesso com o padre Olha como é Uma coisa incoerente Né Como é que eu posso É Ter fé Na Hóstia consagrada Naquele pão Que se tornou Corpo de Cristo Por aquele ministro ordenado Mas Eu não tenho fé Que aquele ministro ordenado Também por ele Me vem A misericórdia Olha como é Uma coisa incoerente Porém É extremamente comum Tanto que se nós fôssemos Não tenho dados Aqui estatísticos Precisos Isso aqui eu falo Por observação Se nós prestássemos atenção A multidão de gente Que comunga E Quantos desses Frequentam Com uma certa Com uma certa Assiduidade Os confessionários Há uma discrepância Não é Quantas pessoas Todas me confessam Aí você pergunta Perdão Confesso não Comungam Aí você pergunta Mas e quanto tempo você não confessa Ah faz três anos Faz dez anos Como é que pode Por que você não confessa Porque eu vou confessar Com um homem igual a mim Então vê Quer dizer Aí contém Aqui o fruto Justamente da relativização Doutrinal Da relativização Da fé Que decorre Numa Incoerência De comportamento E De certo modo Numa incoerência Inclusive De participação Nos sacramentos Não é Por que? Porque aí cada um Participa e faz a coisa Da sua cabeça Né Eu 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 lembro agora Padre André O senhor deve saber Também Também Melhor do que eu Aqueles grupos que existem Né Lembra aqueles grupos Católicas pelo direito De decidir São Um grupo que se diz Católico Né Que lutam Aspas aí Não lutam No interior da igreja A favor Do aborto A favor De todas as questões morais Que a igreja Né Diz que não Não é correto Elas Se dizendo católicas Lutam Dentro da igreja Por isso É uma incoerência total Elas estão vivendo Exatamente isso A relativização Da fé E Ao mesmo tempo Uma incoerência Comportamental E dessa forma A gente percebe Os grandes desafios Que nós vivemos hoje Né Talvez Reforça mais ainda Aquela antiga Humilia Desse Papa Leo Magno Quando falava Aos Neobatizados Ou então Aqueles que iriam Se batizar Ele dizia Vocês então A partir de agora Estão vendo De que A vida de vocês É a expressão Do que vocês Primeiramente conheceram No conteúdo da fé Então O batismo Que vocês recebem Hoje Na verdade É A confirmação Existencial Do que vocês Passaram a conhecer No que diz Espírito da fé O catecismo é isso O catecismo é isso E a você então Irmão Minha irmã Que está nos acompanhando Nesse programa A questão de fé Falando sobre O catecismo Da igreja católica O início De uma série De programas Que nós iremos Fazer sobre O catecismo Esse instrumento Tão importante Na vida da igreja Da qual nos ajuda A compreender Melhor a nossa fé Clarear tantas coisas Que pensamos Que a igreja Não Discute Quando na verdade Ela já falou E já se pronunciou Tanto no Conselho Vaticano II Como no catecismo Da igreja católica E da qual Ela é muito clara Naquilo que acredita Naquilo que ela professa No que diz respeito A evangelização Nós voltaremos logo mais Com o programa A questão de fé Voltamos com o nosso programa A questão de fé Pela nossa TV Nazaré Começando esta série De programas Sobre o catecismo Da igreja católica Celebrar 20 anos de publicação Deste grande documento Na vida da igreja Nos faz Entender A importância dele Para a nossa vida de fé E o que nós Podemos de fato E como nós podemos Usá-lo Para a nossa vida Do dia a dia Nós estamos aqui Com o professor Ricardino Que está nos ajudando A entender Aquilo que é o catecismo Da igreja católica Responsável pela formação Do catecismo da igreja católica No centro de cultura E formação Falávamos Professor Ricardino Sobre a questão Da formação Do catecismo Da igreja católica Como ele nasce A partir realmente Do desejo Dos bispos Do mundo inteiro No ciclo extraordinário Para celebrar Os 30 anos Do concilio Vaticano II E a partir daí Nós vimos A importância Desse catecismo Na sua divisão Das quatro partes Aquilo que nós Precisamos conhecer Na profissão de fé Aquilo que nós celebramos Para que isso Provoque em nós Um comportamento Portanto Como devemos ler Os comportamentos À luz Da fé cristã E da forma de oração Daí então Poderíamos pensar Hoje Como então Hoje O catecismo Pode ser usado Na nossa vida Do dia a dia Bom O Papa João Paulo II Em um documento Se não me engano Catequese Tradende Catequese Hoje Ele pede Eu tenho uma citação Que eu acho Fabulosa Ele diz assim Ele diz mais ou menos O seguinte Que ninguém Na igreja Seja Que Local ocupe Colocação ocupe Pretenda Ensinar A sua opinião Como se fosse Doutrina da igreja E aí Quando ele cita isso Ele está se referindo Está se referindo A todos nós Do cardeal Ao pai de família Mãe de família Ele aqui Precisa catequizar Seus filhos Inicialmente Ao catequista Da paró A todos nós É um alerta Muito interessante Que ele fala isso A partir daí Nós precisamos entender Que Então O catecismo Ele deve ser Uma fonte constante De formação textual Leitura Constante Leitura Constante Eu imagino o seguinte O catecismo Deveria ser Livro de cabeceira De todos nós Eu mesmo Posso testemunhar Duas coisas Uma Em sentido pessoal Eu Me orgulho disso É um santo orgulho Espero que seja Pelo menos santo O orgulho É que Eu já li o catecismo Da igreja católica Três vezes Considerando o curso Se eu for considerar O curso do catecismo Porque Como é que acontece O curso É assim Nós optamos A pedido do padre Fabrício Meroni O então Diretor do centro De cultura Em 2008 Começamos esse curso Do catecismo E nós optamos Pela seguinte Metodologia Colocar o catecismo Na mão do povo Então como é que era o curso Ou como é que é o curso Porque na medida Terminou Durou quatro anos Divido das quatro partes A primeira parte Nós estudamos o credo Um ano Estudando o credo Segundo ano Um ano Lendo a parte dos sacramentos Celebração Terceiro ano Um ano Lendo a parte do comportamento Da moral E a quarta parte O ano lendo A oração Né É interessante Que Como é que foi desenvolvido isso Era lendo Padre André Lendo Lendo E comentando Lendo De modo que Quem frequentou Esses quatro anos Pode dizer Eu li Todo o catecismo Da igreja católica Né Então era lendo Dizem leitura de ponta a ponta Do catecismo Sem pular Sem pular Naquilo que Exatamente De ponta a ponta A exposição do catecismo Foi uma experiência Extremamente interessante E eu posso Posso lhe dizer Quanta gente Quanta gente Nesses quatro anos Disseram Chegaram Por e-mail Ou pessoalmente Disseram Olha Eu não sabia Que eu era Que era ser católico E Deu uma guinada Na sua relação Com Deus Na sua forma De celebrar os sacramentos De ir aos sacramentos De receber os sacramentos Na sua forma De comportamento Enfim A partir do conhecimento Do catecismo Da igreja católica Muita gente Muita gente E muita gente Também Tem Preciso também dizer isso Porque você Seria mentindo Quando viu O que significava Ser católico Saiu Não quis ficar Por quê? Porque querendo ou não O catecismo Acaba um pouco Nos afrontando Em determinados aspectos Que nós somos Estimulados Chamados Incomodados A nos transformarmos A uma conversão E isso é muito interessante Porque Ok É bonito Ver o testemunho De pessoas Que depois Do curso Depois de ler O catecismo Da igreja católica Dizem Poxa como é bonito Ser católico Mas é interessante também Ver que existem Outras pessoas Que então Afrontando O conteúdo Do catecismo Disseram Então isso aqui Não é pra mim Olha só É Teve esses dois Esses dois lados Então muita gente Que conheceu O catecismo Da igreja católica Começou a conhecer O catecismo Da igreja E aí Ela disse Olha É isso que é ser católico? Eu não quero isso não Eu não quero isso pra mim Eu não concordo Que é livre A pessoa é livre Pra não optar Quer dizer Era mais pela base Da concordância Do conteúdo do catecismo Em relação a determinada Realidade Dogma Realidade Dogma Mas muito mais Quando chegou no aspecto Do terceira parte O aspecto da moral É porque de fato Se nós formos pensar bem O catecismo Por mais que seja Tenha sido feito Publicado Há 20 anos atrás Ele é muito atual Ele é muito claro Por exemplo Nessa terceira parte Que nós iremos comentar Sobre ela Mas já antecipando Um pouco O que é virtude O que é o comportamento O que é ato bom Ou mal Ou seja Isso que está muito presente Na nossa vida hoje Eu tenho até Eu digo isso Às vezes Quando eu prego o retiro Para os seminaristas Ou então eu prego o retiro Por aí Eu sempre digo isso Muitas vezes Nós até preparamos Uma homilia Na missa E comentamos O texto do evangelho Até precisamente Sobre o contexto As palavras usadas Você vai perguntar Depois para as pessoas O que foi falado Elas vão entender Mais ou menos Elas vão lhe dizer Mais ou menos O que você falou Mas quando você aplica Isso eu já tive Experiência própria Com isso Quando você aplica Uma experiência sua Em base Àquilo que você está explicando É interessante 100% das pessoas Quando você vai perguntar De novo Não me liga O que foi que você entendesse Padre Eu entendi A partir daquilo Que o senhor falou Da sua vida Olha só A partir daquilo Que o senhor falou Da sua vida Eu entendi o conteúdo Então quanto que de fato Essa questão moral É interessante No estudo do catecismo Então essas coisas Emergirem Sim Isso é muito presente Isso toca muitas pessoas E isso querendo ou não Leva as pessoas A tomarem uma decisão De consciência Ou eu quero ser católico Ou realmente Isso aqui não é para mim Eu não quero Eu não me sinto chamado A isso Sei lá Se bem que o evangelho É para todos Mas a pessoa pode dizer Olha eu não quero isso Eu não concordo com isso Eu não aceito isso Porque muitas vezes O catecismo nos apresenta Aspectos Que as pessoas Estão muito apegadas Especialmente no que diz respeito A moral E abrir mão disso É muito É muito penoso Para as pessoas Não é Bom Mas Voltando Então nós lemos o catecismo Como foi que nós fizemos Nós lemos o catecismo De cabo a rabo Todo Não é Claro Que mesmo assim Lendo todo o catecismo Eu diria É impossível esgotar tudo Não é Então o que é que nós recomendávamos Que as pessoas lessem em casa Tivessem o hábito Muitas vezes Muitas pessoas não tem o hábito De fazer alexa divina Então Leiam o catecismo Mas leiam o catecismo E Essa experiência que eu gostaria Que eu Tentei suscitar Suscitar neles Que lessem o catecismo Também em espírito de oração Por que? Ora Nós temos no catecismo Só da Sagrada Escritura São três mil citações Então o catecismo Ele está repleto de Bíblia Né Nós temos Quantas citações dos padres da igreja Dos concílios Dos santos Então o catecismo está repleto Da tradição da igreja E o catecismo é fruto Da colegialidade episcopal Portanto Fruto De uma ação Do magistério da igreja Ora Se eu entender isso Eu vou entender que O catecismo da igreja católica Na medida em que Eu entendo Que A igreja É o prolongamento de Deus Na história E o catecismo É a voz da igreja O catecismo acaba sendo No seu conteúdo A voz do próprio Cristo Então Eu recomendava Leiam o catecismo Em espírito de oração também Estudem o catecismo Em espírito de oração Vão ao catecismo Você não tem Um grande respeito Pela Bíblia Tenham também Um grande respeito Pelo catecismo Da igreja católica Acolham o catecismo Da igreja católica Com esse Com esse espírito De piedade filial Que a igreja nos dá Então Eu dizia a eles Toda vez que vocês forem Ler o catecismo Da igreja católica Rezem antes Por isso a gente Sempre começava Sempre começava Meus cursos Sempre são assim Sempre nós começamos Invocando o Espírito Santo Rezando o Mave Maria Pedindo a aposição De Nossa Senhora De São José E claro Aquele que Arquitetou o catecismo Da igreja católica Que é João Paulo II Bem-aventurado João Paulo II Então Sempre é assim Justamente Para caracterizar o que? Que o catecismo Ele não é Somente um documento Que toca na nossa Intelectualidade Que toca A nossa Intelectualidade Mas ele é um documento Que toca A minha espiritualidade Que quer fazer Com que Eu também Mude de vida Com que eu também Me converta Então eu preciso Ter essa disposição Para ir até O catecismo Da igreja católica Senão Também tem muitas coisas Que eu não vou Não vou conseguir compreender Eu tenho então Que ter esse espírito Eclesial As pessoas Sentirem com a eclésia Sentirem com a igreja Então é esse espírito Que eu preciso ir Ao catecismo Da igreja católica Senão o meu entendimento Sobre o catecismo Ele vai ser sempre Um entendimento Complicado Um entendimento difícil Um entendimento Que pode me levar A uma Até às vezes Às raias De uma heresia Se eu não Tiver Essa disposição Não pedir O Espírito Santo Essa disposição Então Essa é uma coisa Que eu recomendava A eles E assim nós estudávamos Desse modo Que nós estudávamos Eu dizia Não podemos estudar O catecismo Da igreja católica De modo mundano Precisamos Eu recomendava Pedir a eles Na semana do estudo Do catecismo Da igreja católica Vamos nos preparar Então nessa semana O terço de vocês As suas orações pessoais Quem consegue a missa Todo dia Vá tentando preparar O coração Para o encontro Do estudo Do catecismo Da igreja católica Se possível Nessa semana Confesse Entendeu Era toda Uma Preparação Por encontro Com o catecismo Da igreja católica Que é o encontro Com a doutrina Da igreja Que por sua vez É a expressão Da voz de Cristo Então nesse primeiro Encontro De uma série De encontros Que nós iremos fazer Sobre o catecismo Da igreja católica O que você poderia Já Poder nos deixar Como mensagem Nós falamos hoje Um pouco da introdução No catecismo Como ele nasceu A história do catecismo A importância Doutrinal do catecismo Catecismo Que até Interessante Provoca A cada um de nós Até a ponto Até de dizer Eu então Aqui não Não vou Aqui não vou Qual é a mensagem Que você deixaria Para nós então Nesse ponto de vista Nesse início agora De estudo do catecismo Da igreja Isso Eu diria Leia o catecismo Ame o catecismo Porque você lendo o catecismo Você Amando o catecismo É uma forma De amar a igreja Que por sua vez É uma forma De amar o próprio Cristo Já que a igreja É o corpo místico De Cristo Já que a igreja É a esposa de Cristo Nossa mãe Então amando o catecismo Eu acho que é um modo Muito interessante De amar a nossa mãe Que é a igreja De conhecer a igreja E de nos conhecermos Porque o catecismo Também provoca isso Nosso autoconhecimento Enquanto católicos Muito obrigado Ricardino Esse é o primeiro encontro De uma série de encontros Que nós iremos fazer Sobre o catecismo Da igreja católica Professor Ricardino Então de que Ministra cursos Do catecismo Da igreja católica Para quem já quiser Acompanhar também Quem quiser Tem agora Nessa programação Do centro de cultura E formação Então tem até o final do ano São cursos que são feitos É Nós Como eu disse Nós terminamos Um ciclo De quatro anos Vocês terminaram o ano passado O ciclo de quatro anos Isso Na verdade nós não conseguimos Descontrar em quatro anos Então nós deixamos O último encontro Para o início desse ano Perfeito Mas foi em torno De quatro anos E logo depois Nós fizemos uma avaliação Agora com o atual Diretor do centro de cultura O padre Idamo E verificamos a solicitação Das pessoas Se valeria a pena Ofertar de novo Ou não Como é que ficaria isso Muito bem E aí Diante daquilo Que foi visto Muitas pessoas Desejaram fazer de novo Então Nós estamos De certo modo Reeditando o catecismo Só que agora Não mais com aquele caráter Quadrenal Então Reeditando a formação Do catecismo Exatamente Qual é a ideia agora É Fazer com que Vamos supor Esse primeiro ano Nós vamos estudar Só o credo Então Chegou o final Esse é o curso Ponto O credo Ano que vem Vai ser ofertado O estudo Dos sacramentos Da parte litúrgica Então É o estudo do catecismo Mas só que Não mais com aquele caráter De quatro anos Porque parece que as pessoas Se assustam Padre André Meu Deus Quatro anos Olha Então O que a gente faz Vamos fazer cursos De homens Compartimentados Compartimentar Lizar o curso Só o credo De repente Pode ser que a pessoa Queira fazer só o credo Ótimo Vem fazer só o credo Quem quiser Vem fazer só os sacramentos Faz só os sacramentos Quem quiser vir fazer só a parte moral Faz só a parte moral Então Ele já começa a partir daí Então Uma certa liberdade Até mesmo de escolher Aquele ano Exatamente Qual Qual parte do catecismo Que é aprofundar mais Exatamente Então no centro de cultura e formação E para você Que está nos acompanhando então No nosso programa A questão de fé Começamos a partir de hoje Essa série de programas Sobre o catecismo Da igreja católica No próximo programa Nós iremos falar Sobre a primeira parte Do catecismo da igreja católica Vimos aqui Que é dividido em quatro partes A primeira parte Se fala da profissão de fé Quem é Deus? Quem é Jesus Cristo? Quem é o Espírito Santo? Como acreditar na Santíssima Trindade Hoje em nossa vida? E o quanto que essa Trindade é o fundamento De tudo aquilo que nós também vivemos E somos na vida da igreja E na espiritualidade Que depois irá ser celebrado Na liturgia Que é a segunda parte do catecismo É iluminado no nosso comportamento E na moral A partir da terceira parte Para que nós cheguemos A oração Dessa forma então Você que nos acompanhará A partir de hoje Então fique sempre ligado Conosco Nessa série de programas Sobre o conteúdo Do catecismo Da igreja católica Continue com a programação Na nossa TV Nazaré Muito obrigado Pela sua audiência E assim então Que o Senhor sempre nos conceda A graça da fé Na vida de cada um de nós O Senhor sempre nos conceda